Na pauta da sessão desta terça-feira está análise de vetos polêmicos, entre eles o veto a projeto que acaba com a multa de 10% sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, em caso de demissão de empregado sem justa causa. Aqui do meu lado está o consultor legislativo do Senado, Eduardo Modena, que vai ajudar a gente a entender por que essa questão provoca tanta polêmica. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Essa multa foi criada para cobrir um rombo do FGTS. Exatamente. Esse rombo foi criado pelo próprio governo na época da edição dos planos Verão e do plano Collor. Esses planos antiinflacionários determinaram, naquele período, que o valor da inflação do mês em que eles foram decretados não fosse computado na correção das contas vinculadas do FGTS. As contas em decorrência perderam esse valor para as correções posteriores, para os meses posteriores. Isso gerou um passivo judicial que se prolongou por anos até que em 2001, através da lei complementar 110, o governo reconheceu a existência desse esqueleto e criou um adicional da multa de FGTS para fazer frente ao pagamento. Então, ele recolhia esse valor e pagava as pessoas que tinham contas vinculadas do FGTS no período da edição dos planos Verão e do plano Collor. Quer dizer, isso, mas essa multa, ela não tinha um prazo específico para terminar. Não, a lei complementar 110 não determinou um prazo. Embora explicitamente esteja na sua justificação a necessidade de criação de caixa para fazer frente a essas despesas adicionais do reconhecimento dos expurgos inflacionários, ela não estabelecia um prazo. Ocorre que esse dinheiro é todo computado para o caixa do FGTS, que tradicionalmente é utilizado para o financiamento habitacional. É por isso que o governo está preocupado com a criação de um eventual novo rombo com a eliminação dessa multa, desse adicional de multa. Quer dizer, o governo teme a derrubada desse veto porque perde dinheiro com isso, acho que cerca de 3 bilhões. Aproximadamente 3 bilhões, de acordo com o próprio governo. Há um problema que, na verdade, essa multa também sofre uma grande oposição dos empresários, porque ela é uma espécie de imposto. Acaba se transformando em uma espécie de imposto adicional, já que esse dinheiro não vai para os trabalhadores, ele vai direto para o fundo e indiretamente para o governo. A própria Confederação Nacional dos Municípios também é contra, é a favor da derrubada desse veto, né? Sim, também porque ela acredita que a redução dos encargos trabalhistas como esse vai gerar, em última análise, mais emprego e maior atividade econômica. É bastante provável. O governo acredita que a eliminação da multa vai aumentar a rotatividade da mão de obra, mas isso é problemático, para dizermos o mínimo. É mais provável que a rotatividade se mantenha elevada nas categorias em que ela é tradicionalmente elevada e em categorias em que essa rotatividade não é tão alta, ela deve se manter no mesmo nível. Quer dizer, então, você prevê que haja muita polêmica na votação, na análise desse veto? Ah, sem dúvida. Estamos falando de bastante dinheiro e de uma necessidade que o governo tem de financiar o programa Minha Casa Minha Vida, isso é uma das principais fontes de financiamento dele, e em contraposição com a necessidade que os empresários sentem de diminuir os encargos trabalhistas. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia. Obrigado.